Tá bom? Aqui é o ponto de história, tem dois navios de cara pra cá. Aqui tem dois barcaços que fazem parte da obra de dragagem, né? Só que esse navio eu não entendi o que vai se ver ainda. É, as barcaças, ela, a barcaça, eu não sei se é auxiliar da lovinha. Tem pessoas da Colômbia, da Venezuela e o rapaz ali da Inglaterra. Ana Tinoco continuando a visita à TV online Brasil, Vitória, Porto de Vitória, Espírito Santo. Tchau. 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 Tchau.